Bora que bora A chora vai pegar aqui assim E vai cair em cima do travesseiro Aqui ó, cair em cima do travesseiro E vamos arrumar esse colchão Que diabo vai dormir Pera aí que eu tô gravando aqui Pera aí um pouquinho minha bobo Aqui ó, tá vendo aqui né, ali minha vó Vai pular aqui assim ó E vai cair em cima do travesseiro Você não entende? Tá ligado minha bobo Aqui minha vó, tá ligado Aqui ó, cê vai pegar aqui assim ó Vai mandar um flip e vai cair em cima né Tá ligado Muito louco Ai, chegou nosso cobaia Aqui ó, chegou nosso cobaia Aqui ó Nossa Que foi cobaia? Aconteceu no meu cobaia Que foi? Cê quer? Ô Bora que bora Cê quer? Bora que bora Bota lá Bora lá meu Bora lá Bora lá Bora lá Fala aí água Bora, bora Nossa, o cara mande Pera aí A roupa tá aqui cá, nego Na piscina Nossa Hard, hard, hard Bora, bora A mamãe vai jogar na piscina Muito louco Mãe, eu quero dar piscina Não sei Vai dar piscina, mano Não sei, o que que é isso? Eu vou piscina O que que é piscina? Vai dar piscina Não sei onde que ela tá Não, não me esboça Bora Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Ele quer brigar mais? Ele tá aqui Ele quer Tchau